Vamos declarar, não há outro como Jesus E é diante dele que nos prostramos Não há maior, não há igual a ti A mim o fiel, Consolador, Tu és Não há maior, não há igual a ti A mim o fiel, Consolador, Tu és Eu quero me encerrar Eu quero derramar a minha vida em Teu altar A minha vida em Teu altar Eu quero me entregar Eu quero derramar a minha vida em Teu altar Atrai-me, Senhor Eu correrei para Ti Só para Ti, Jesus Em Teus braços de amor Me esconderei Atrai-me, Atrai-me, Senhor Eu correrei Eu correrei Eu correrei Para Ti Eu me esconder em Teus braços Em Teus braços de amor Me esconder em Teus braços Eu me esconder em Teus braços Eu me esconder em Teus braços